Olá pessoal, seja muito bem-vindo à TV Viking, a TV do empreendedor e aqueles também que se encantam com o empreendedorismo, mas ainda não são empreendedores, esse também é o seu canal para você ficar sabendo de novidades, ficar ligado em pessoas de sucesso, contando histórias aqui para a gente, para inspirar-nos, né? E eu sou a Lia Santos e esse é o programa Lia Santos Entrevista. Hoje estamos aqui no Encontro Nacional Viking, na quinta edição e estou aqui com um convidado muito especial que veio palestrar para a gente, doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, com uma história incrível de superação que vocês precisam conhecer, o Anderson de Andrade. Anderson, muito obrigado por você estar aqui com a gente e doar um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo, da sua história para inspirar tantos empreendedores que estão nesse evento. Muito agradecido a você e toda a Rede Viking. Eu queria saber, me conta um pouquinho, você faz tanta coisa, assistiu sua palestra, tantas novidades, me conta um pouco, o que você faz atualmente? Você é CEO da A2C, comunicação? Me conta um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, eu faço bastante coisa, né? Eu sou fundador e diretor executivo da A2C, que é uma agência de comunicação que já está há 15 anos no mercado. É uma agência, hoje é uma das maiores agências independentes no país, atende empresas de grande porte, né? Com escritórios em Joinville, São Paulo, com mais de 100 colaboradores, né? Sou presidente da Abrade Nacional, que é a Associação Brasileira dos Agentes e das Agências Digitais. É a entidade que representa e organiza esse setor no país, presente em mais de 14 estados. E sou também sócio fundador do Clube de Autores, que é uma plataforma líder em autopublicação de livros. E, para resumir, a gente invista também em startups, né? Tem alguns investimentos. Então, assim, eu resumo o meu perfil hoje em três pontos, né? Que é empreendedor, investidor anjo e líder educador, né? Muito bom, muito legal. E eu queria saber, quando que começou tudo isso? Da onde você veio? Qual a sua história? Porque, assim, eu ouvi sua história, fiquei encantada. Você dormiu em colchão de palha, foi para a escola a cavalo. Como que foi tudo isso? Quando começou? Como começou tudo isso? Bom, tudo isso começou há mais ou menos 30 anos atrás, né? De certa forma. Mas, assim, na verdade, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. E nasci numa região longe da cidade. E, de fato, na época e pelas condições, a gente não tinha muita coisa em termos de recurso, de estrutura, né? Tudo era muito precário. Então, não tinha água encanada, não tinha água quente, não tinha água fria, não tinha energia, não tinha televisão. Só tinha rádio, aqueles rádio à pilha ainda. Então, as condições eram bem adversas nesse aspecto. Mas eu tinha, claro, e o que realmente tem muito, que tem o maior valor, que eu tinha uma família, né? Que me educou com valores. Então, ao mesmo tempo, eu não tinha nada, mas eu tinha tudo, né? Que poderia realmente me ajudar a me transformar, me estruturar numa pessoa, num profissional melhor. E esse começo todo, a escola era longe, né? Era uma área rural, então eu precisava andar 12 quilômetros todo dia, né? Pra ir pra escola, pra voltar. Era muito assíduo, muito CDF. Não gostava de faltar escola, porque se eu não fosse pra escola, eu tinha que trabalhar. Eu já ajudava em casa, mas aí eu tinha que ajudar meus pais mais ainda. Ou ter que, muito cedo, começar a trabalhar fora, no campo. O que é uma vida, na época, muito dura, né? Muito, pouco valorizada naquele momento. Então, o meu objetivo era estudar pra que eu pudesse ir continuar meus estudos numa outra cidade, né? Em uma cidade, e com isso mudar de vida, realmente, né? Quer dizer, a partir do conhecimento, eu mudar a minha história de vida, né? Ser responsável por escrever uma história diferente. E como que você ia até a escola? Me conta. O meu meio de transporte eram, basicamente, três. Era a cavalo, era a pé e era de bicicleta. Então, eu usava esses três meios. Tinha três alternativas. Ou seja, não tinha justificativa pra não ir à escola, né? 12 quilômetros. 12 quilômetros. Embaixo de sol e chuva. Vocês já imaginaram isso, gente? É claro que pra um jovem, você chegar... Pouca gente ia a cavalo. Alguns iam de bicicleta, carro quase os pais não levavam pela região. Mas, assim, você ficava um pouco envergonhado em chegar na escola, ter que amarrar o cavalo, ter que tirar, enfim, os equipamentos dele, guardar, né? Então, você tinha um certo transtorno. E pra um adolescente, fica um pouco de vergonha, digamos assim. Você fica um pouco inibido, na verdade, com essa situação. Mas, tudo isso passou e muito rápido, né? E hoje eu vejo que isso tudo tem sentido. Não era por acaso, né? Que o que aconteceu, que eu passei todos os desafios, que não foram poucos. Porque, a partir do momento que eu fui pra cidade, os desafios aumentaram. Você vai pra cidade... Você, lógico, é um número ali, mas... Você conseguiu um espaço, você não tem formação, é muito jovem ainda, é muito difícil você conseguir um bom emprego, alguém que esteja disposto realmente a contribuir com você, a olhar pra você e dizer assim, essa pessoa tem futuro, tem talento, tem valores. As pessoas que não te conhecem, elas tendem já a julgar, a conceituar. E com quantos anos que você decidiu mudar de vida e realmente mudar pra cidade? Foram dos 13 para os 14, foi na cidade. Eu fechei o ciclo do ensino básico, ensino fundamental, acho que na época. E aí, ao fechar esse ciclo, eu precisava começar o segundo grau, né? Que é o ensino médio. E aí, só tinha na cidade. Então, esse era o momento que eu não queria ficar sem estudar e precisava fazer essa mudança. Aí, eu saí de casa sozinho pra fazer essa, buscar essa nova fase. Ou você ia, ou você ali já parava os estudos e começava a trabalhar na roça. Exatamente. Eu não tinha, na verdade, eu não tinha escolha. Eu sempre brinco que eu tinha apenas uma alternativa, que era o ir. A alternativa de voltar, eu já sabia o que iria acontecer. Então, como eu já sabia, quer dizer, aquilo eu não queria. Então, eu não tinha um plano B, mas eu tinha um plano A. Então, o meu desafio é fazer esse plano A realmente dar certo, né? E tem um ponto importante aí, Elia, que eu até não citei na palestra anteriormente, mas colocando agora aqui, eu me inspirei em alguns... Meu pai foi funcionário público estadual, fiscal sanitário rural. Então, ele arrumava, o que ele dizia, organizava as fichas dos criadores, o controle, basicamente, das criações. Então, alguns criadores, eles iam até a casa do meu pai pra ele fazer esse controle, né? Preencher e depois levar pro órgão. E o meu pai falava, ó, esse cara aqui não tinha nada. Esse cara aqui foi, saiu do interior, foi, estudou, fez direito, medicina, enfim, né? Fez engenharia e hoje é uma pessoa que tem sucesso, né? Ele conseguiu, enfim, tem uma fazenda, tem uma propriedade, tem o escritório dele, ele tem o consultório dele, os filhos estão estudando, enfim. E aquela pessoa, quando meu pai falava isso, na minha frente, eu era pequenininho, tinha sete, oito anos ali, eu ficava escutando. Eu nunca saía do lado do meu pai quando chegavam clientes dele, nesse sentido, lá em casa. Então, eu ficava escutando. E claro que quando você toca nesse assunto de uma pessoa, é óbvio que você toca na essência dessas pessoas. Então, essas pessoas aproveitavam e já me contavam um pouquinho, já davam uma resumida um pouquinho. Olha, você tem que estudar mesmo. Se você estudar, você vai vencer, tem oportunidade. Então, aquilo ali foi uma grande fonte de inspiração e uma grande alavanca pra mim decidir realmente a buscar essa superação. Porque você viu que era possível e que existiam pessoas que tinham alcançado esse sucesso. Então, se elas alcançaram, você também podia com a mesma coisa. Exatamente. Era essa a lógica que eu acreditava, né? É o mindset, né? É o mindset. Legal, bacana. E como que foi? Daí você foi pra cidade, deu tudo certo, tudo tranquilo? Não passou por nenhuma dificuldade depois disso? É, foram muitas dificuldades, né? Porque eu acho que assim, todo esse desejo de superação ou de vencer na vida, que era procurar ter uma vida digna, uma vida justa, né? Poder proporcionar, contribuir com a minha família, poder pensar em construir uma família e ter uma condição razoável de vida. Quer dizer, meu objetivo não era somente ganhar dinheiro. Eu não tinha isso muito... Até porque eu vim de uma família muito simples. Então, o meu objetivo era vencer e ter uma vida melhor. E de alguma maneira, enfim, quem sabe poder retribuir nesse contexto. Mas eu acabei ficando muito, me fechando muito. Porque você se isola numa cidade, muitas vezes, né? E você nessa idade não tem, muitas vezes, base e estrutura emocional pra como é que eu vou organizar uma rede de pessoas que vão me ajudar, que possam contribuir comigo, que possam fazer mentoria. Até como você falava anteriormente, hoje tá mais fácil você encontrar mentores, tá se disseminando os conceitos, a tecnologia, a internet mudou muita coisa. O acesso ficou mais fácil. As barreiras foram eliminadas, praticamente eliminadas. Mas na minha época não tinha internet, eu não tinha livro, eu não tinha telefone celular, não tinha redes sociais pra você se comunicar. Então, a conexão era one to one, quer dizer, não tinha alternativa. E você chegar nas pessoas, você não tem consciência do que você precisa. A questão é, você tá preocupado com a tua sobrevivência, conseguir um emprego, pagar suas contas, se alimentar. Pagar o aluguel. E eu me faltava dinheiro até pra mim me alimentar. Então, quer dizer, quando falta muita coisa, essas questões elas ficam comprometidas de alguma maneira. Você, falta referencial, falta bagagem, né? Você não tem os artefatos pra lidar com a situação toda. Mas aí você vai levando, quer dizer, você vai persistindo, vai dia após dia, você encontra uma pessoa, você vê uma história, você se inspira, e aí você vai buscando, e até porque essa força, ela tá dentro de você. Então, você olha as boas coisas, mas você tem que engatar a marcha que você quer dar, o ritmo que você quer dar pra sua vida. Então, eu passei por muita dificuldade, acabei passando fome em algumas situações, em dois momentos, um momento que eu tava mudando de profissão, saindo da floricultura pra trabalhar com informática, que foi o que mudou a minha vida. Esse período de transição era não remunerado, então, era um período muito difícil, de muita escassez. Eu sobrevivia com uma refeição por dia. Então, uma refeição por dia era muito pouco, né? Na época. Depois, quando eu decidi empreender, que eu acabei falindo o primeiro negócio, indo no fundo do poço, também foi um período de dificuldade, que voltei, eu achei que eu não repetiria, não passaria pela cena. Novamente. Novamente, voltei, mas não desisti. Mas essa segunda, e até a primeira, a primeira escolha de transição, ela foi consciente. Eu sabia que aquilo era apenas uma transição. De alguma maneira, eu entendia que tava muito perto pra mim, dar o próximo passo, e com isso é conseguir ter uma vida melhor. Ou seja, eu teria uma remuneração melhor, o que me daria condições de ter um, enfim, uma casa melhor pra morar, um espaço melhor pra morar, de ter um dinheiro pra poder me alimentar adequadamente, pra poder me vestir adequadamente. enfim, eu tinha essa plena convicção que eu conseguiria realmente fazer isso, porque muita gente fez, e que eu não tinha, era aquele momento, e assim, ao mesmo tempo que o momento que eu me sentia muito só, isso me ajudava a me superar, eu não me preocupava com o que a família, os outros pensavam, enfim, então eu acho que foi um momento de grande aprendizado, de transformação, e de uma travessia, de um muito, uma travessia plena que eu digo pra minha vida, principalmente pela tomada de consciência, pra chegar lá na frente e encontrar um propósito de vida claro, pra descobrir os meus valores, e pra realmente definir o foco que eu queria dar, o sentido que eu queria dar pra minha vida. Duas coisas que me chamaram a atenção na sua trajetória, foi quando você decidiu que você queria estudar informática, que você achava que aquilo lá ia ser o futuro, e que você passava a madrugada inteira estudando, na escola, em algum momento você passava a madrugada inteira estudando, e depois trabalhava durante o dia, e eu achei isso muito interessante, como que foi esse período, estudar a noite inteira e trabalhar ainda? Então, o meu desejo na época era assim, poxa, eu queria só, eu imaginava assim coisas muito simples, eu queria ter um lugar que eu pudesse morar aqui na cidade, porque nessa época eu pagava aluguel, eu pensava assim, poxa, seria muito bom se meus pais morassem aqui na cidade, porque aí eu teria pelo menos aonde dormir e aonde comer, não precisaria de mais dinheiro pra nada, e eu teria tempo pra me dedicar pra estudar, fazer um curso, ler, estudar e aprender informática, eu vou aprender uma profissão. Mas como eu não tinha, eu tinha que pagar aluguel, e tinha pagado pra minha conta, eu precisava de trabalhar. Só que o trabalho que eu tinha, eles não aceitaram meio período no primeiro momento, aceitaram depois, mas no primeiro momento eles não aceitavam meio período. Não me deram auxílio, porque era o momento deles lá, então assim, como eles conduziam, não estavam errados, mas assim, não me deram essa oportunidade, eu insisti, não consegui. Bom, já que não deu certo o plano A, eu vou ter que fazer um plano B. O plano B era, eu tinha que trabalhar o dia inteirinho, tinha que estudar a noite inteirinha, a noite inteirinha, até as 11 horas, era tudo longe, pra fazer a pé e de bicicleta, não tinha dinheiro pro ônibus, não dava grana pro passe, então assim, a única forma que eu tinha era, eu vou ter que aprender da meia-noite a seis, como a gente diz, o que você faz da meia-noite a seis. Então, de fato, eu tive que pegar aquele tempo pelo menos três vezes por semana, lá no clube comercial da cidade, o meu colega que estudava comigo deixou usar os computadores lá, e nesse período, eu fui aprendendo a mexer, eu olhava os livros, e fiquei esse período, aí eu logicamente não tinha como dormir, eu ia trabalhar sem dormir. Então, eu fiz isso por um período, de seis a oito meses, e aí, quando eu comecei, eu senti que aprendi alguma coisa, eu falei, agora eu vou, eu vou, investir nisso. Mas eu tive que fazer de novo o programado, eu tive que pedir para trabalhar meio expediente, aí não foi um processo muito legal, mas eu falei, não, eu só vou trabalhar meio expediente, aí eu fiquei meio expediente lá, mas assim, aí você fica servindo dois senhores, mas eu já estava certo da minha transição, então eu não estava mais preocupado com aquele lá, eu estava preocupado com o outro, mas cumpri honestamente os combinados, e fiz a transição. No momento que eu consegui uma vaga de monitor, de sala de aula, e de monitor já não remunerado, eu estava nesse processo de expediente, e logo em seguida eu fui contratado, aí eu larguei. Aí a minha vida realmente começou, opa, consegui mudar de emprego, e mudar de profissão, opa, agora sim, agora vai, aquela sensação de que agora vai, né? E outro ponto que me chamou a atenção foi um livro que você falou que leu, que mudou um pouco o seu mindset para um novo desafio, para acreditar que você podia. Me fala um pouquinho, como foi? Eu, nesse período, porque assim, quando você está nessa fase aí dos 14, 17 anos, é uma fase que, na minha juventude, eu me questionava muito, eu imagino que todos os jovens passam por esses momentos de extremas indecisões, o que eu vou dar? Eu vou dar alguma coisa, não vou dar em nada, o que eu vou ser, né? E essa preocupação do ser, ela é muito latente na nossa sociedade, se você não tem um status, uma função, você não é, muitas vezes, não era muito menos bem visto. Por uma questão de interpretação, midiática, de conceito, e de sopão cultural da sociedade, da escola, da igreja, enfim, né? Mas, o que que acontece, nesse momento, eu li um livro, né? Do padre Lauro Trevisan, mais focado em parapsicologia, mas ele falava sobre o poder na mente, né? Então, assim, pode quem pensa que pode. Então, esse livro me transformou, eu falei assim, pô, mas se eu quero trabalhar com informática, sonhava em trabalhar na IBM, se eu quero ser alguém, e quero mudar a minha história, a minha vida, depende de mim. Então, isso me deu uma força enorme. Eu acho que até exagerei em algumas doses, ficando mais, me fechando no meu mundo. Talvez, muitas vezes, acho que não tem muito, nesses momentos, a gente não, hoje, olhando, fazendo uma retroflexão, talvez eu pudesse, algumas coisas, ter conduzido diferente. Mas, naquele momento, eu não tinha estrutura de conhecimento, e de preparação, pra moldar diferente, né? O meu mindset. Então, eu consegui ajustar meu mindset, nesse sentido de que, assim, eu tenho a força, mais ou menos assim, no sentido assim, interior, pra superar. E foi nisso que eu acreditei, e não abri mão. Então, desde então, a persistência, a perseverança, pra mim, é o pilar número um. Ou seja, é se você tem um desejo de ser alguém, de contribuir, de viver a sua missão, de ajudar o mundo, de transformar o mundo, de fazer o que quer que seja, de criar um negócio, de empreender, de construir o que quer que seja, você pode. Nós podemos, nós temos, na verdade, essa plena capacidade. Nós temos esse livre arbítrio de escolha. Agora, depende da nossa atitude. Tem que ter um querer extremamente nutrido, extremamente desenvolvido, extremamente trabalhado. Se você fortalece o seu querer, vai. Porque as forças restritivas, elas vão aparecer. E, às vezes, a gente é muito preocupado com os conceitos, com os preconceitos, com os julgamentos, e a gente se inibe, e a gente se esconde, e a gente perde força. E se a gente ignorasse aquelas coisas, que muitas vezes não é nem por maldade, que a família e os amigos falam, é porque a estrutura de modelo mental deles está naquele momento, naquele patamar. Então, qualquer ser humano, você cresce à medida que você tiver uma tomada de consciência. você cresce na vida pessoal e na vida nos negócios. É nisso que eu acredito e analisando para traduzir, para contar um pouquinho da minha história, é nisso que eu acredito que eu me pautei de alguma maneira. Está ótimo. Bom, Anderson, muito obrigado pela sua entrevista, por ter contribuído com a gente, com a sua história de vida tão inspiradora. E gostaria de agradecer vocês também por terem ficado aqui com a gente e acompanhe os próximos vídeos, as próximas entrevistas que a gente vai fazer, que tem muito mais nesse Encontro Nacional Viking. Tem mais três pessoas para entrevistar com histórias incríveis. Muito obrigada e até mais.